Música Queridas irmãs, queridos irmãos, como todos sabem, fui convidada a fazer parte da primeira Assembleia Eclesial para a América Latina e Caribe de modo presencial. Portanto, estou aqui na Cidade do México, participando junto com elementos, membros de toda a nossa América Latina e Caribe, junto à Mãe de Guadalupe. Reconheço a grande responsabilidade de estar aqui em nome da vida consagrada e bem mais em nome da nossa Igreja do Brasil, porque somos muito poucos de modo presencial. Celebramos no dia de ontem o Dia Internacional de Luta pelo fim da violência contra a mulher. Sabemos quanto esta causa faz parte da nossa missão na vida consagrada e tivemos momentos fortíssimos aqui na Assembleia para a conscientização e maior compromisso da nossa Igreja. Todos, todas, sabemos que, por desejo expresso do Papa Francisco, esta Assembleia está acontecendo, não uma Assembleia Episcopal, mas uma Assembleia Eclesial do povo de Deus, tomando como base a Conferência de Aparecida, que ainda tem muitos pontos a serem considerados e aprofundados por nossa Igreja da América Latina e Caribe. O documento de Aparecida, número 216, nos diz que a vida consagrada é um dom do Pai por meio do Espírito Santo à Igreja e constitui um elemento decisivo para a sua missão. Então a vida consagrada tem essa missão realmente decisiva na pastoral e na missão da Igreja no Brasil e no mundo. E é chamada a vida consagrada para o serviço, o serviço a Deus e à humanidade, e de modo especial, seguindo os passos de Jesus. O consagrado e a consagrada devem viver, amar, realizar e falar como Jesus. Nessa Assembleia, a minha maior expectativa, se estamos inseridas no povo de Deus, é contribuir para que nossa Igreja seja verdadeiramente sinodal. É um momento forte, irmãos e irmãs, de escuta do Espírito Santo. Vamos começar em casa, vamos respeitar cada vez mais cada irmão e cada irmã, caminhando juntos, juntas de verdade, no exercício das nossas funções nos mais diferentes níveis, fortalecendo o diálogo, a subsidiariedade e particularmente a escuta. intensifiquemos, intensifiquemos também os nossos laços de amizade, de afeto, de cuidado, desde a nossa casa até os mais pequeninos, humildes e pobres, destinatários de nossa missão. Mais do que nunca, a Igreja está interpelada a viver de modo novo o relacionamento, no contexto social atual que nós vivemos, de modo particular, neste quase pós-pandemia, o que vai exigir de nós, como compromissos de cristãos e cristãs, consagrados e consagradas a serviço dos irmãos, aqueles que mais precisarão de nós, que precisam de nós. Agindo assim, irmãs e irmãos, estaremos contribuindo para que essa Assembleia realmente produza muitos frutos à Igreja da América Latina e Caribe. Aguardemos com esperança as conclusões da Assembleia. Logo mais, chegará em nossas comunidades, em nossas igrejas. No dia 28, às 11 horas do México e 14 horas do Brasil, estaremos aos pés da Mãe de Guadalupe, exatamente para concluir este evento eclesial da nossa América Latina e Caribe. E levarei a cada uma e cada um aos pés da Mãe de Guadalupe. Lembrarei de cada realidade, de cada situação que vivemos em nosso país. A todos um grande abraço e até breve. Todos somos discípulos misionários de Saída. Todos somos discípulos misionários de Saída. Música Música Amém.